Olá, está começando o programa da sua comadre Joana Maria, direto da Vila de Natal, na Islândia, para a nossa querida Rede TV do Espírito Santo. Lembrando sempre que, caso você queira interagir conosco, é só ficar de olho, porque em toda a nossa programação, as nossas redes sociais vão estar aqui, sendo divulgadas para você. E hoje eu estou especificamente vestida assim, que essa roupa representa a força da mulher islandesa. Simplesmente porque no dia 1º de dezembro de 1918 começou uma pequena revolução aqui na Islândia em busca da independência da Dinamarca. E pegando esse gancho de contando a história da Islândia, hoje eu vou contar para você um folclore lindo que existe nesse país, que são os 13 papais noéis islandeses. E esses papais noéis têm nada a ver com o nosso papai noel vermelhinho aí do Brasil, não. Eu tenho certeza que você vai ficar espantada com a história que eu vou contar para você hoje. E enquanto eu conto essa história dos papais noéis islandeses, nós vamos fazer uma super receita de bolachinha de pimenta, que eu tenho certeza que você vai ficar encantada com a receita. E hoje nosso repórter Tiago Schuller vai nos apresentar o espetáculo Eras com o ator Matheus Leal. Eu sou Matheus Leal e eu estou aqui produzindo, dentro da direção geral e artística, do espetáculo Eras. E direto da clínica Interage, doutora Janaína Pimenta vai nos contar todos os segredinhos do bumbum perfeito para 2024. E o que nós vamos falar hoje? Preparar mulheres para o verão 2024. E a nova face é o glúteo. E o programa da sua comadre, Jora Maria, está no ar. A nova face é o glúteo. E a nossa reportagem especial de hoje, junto com a culinária, do lado do meu marido gringo, comadre, que hoje está aqui para nos ajudar a contar as histórias dos 13 papais noéis que existem aqui na Islândia. E junto dessa história linda, nós também vamos preparar uma receita de família, que é... Qual é o nome da nossa receita? Polinero. Bolachinha de Natal. Bolachinha de Natal. Ele treinou, você treinou e está querendo bolachinha de Natal. Que quem fazia essa bolachinha de Natal? Minha irmã. Sua mãe. Sua mão, não. A mãe. A mãe fazia a avó dele, não é isso? É uma receita muito antiga, igualzinho a dos papais noéis aqui na Islândia. E vou falar, papai noel, quem é a mãe dos papais noéis, Olaf? A grila. A grila. Pois é, a grila é gigantesca. E é o pior de tudo, comadre, que ela come as crianças que não foram boas, não é isso? Ela come. Então as crianças que não foram boas nas escolas, prontaram o ano todo, morre de medo da grila. Então quando a gente vai abrindo aqui, nós vamos colocando o nosso primeiro ingrediente. E qual é o nosso primeiro ingrediente? Chucar. Açúcar. Quantas gramas tem de açúcar aqui, ô, Olívio? Contratetor. É 125 gramas de açúcar, comadre, que é mais ou menos, olha, menos do que meia xícara de açúcar, tá? Então eu vou medir de açúcar aqui, porque caso você não tenha balança, vai te ajudar. E depois do açúcar, nós colocamos... Chirope. Nós vamos colocar aqui o xarope. Quantas gramas tem aqui? 200. 120. 150 gramas de xarope. De xarope. E aí, comadre, a nossa grande curiosidade da grila, que ela é casada com o Papai Noel. Olívio, como é o nome do marido da grila? Lepaluri. Lepaluri. O que que o Lepaluri é? É isso mesmo. É esse moço todo bolengão aqui. O que que o Lepaluri faz? Não faz nada, comadre. Só come e dorme. O dia todo lá, ele fica comendo e dormindo. Qual o nosso próximo ingrediente? Manteiga. A manteiga previamente derretida. Quantas gramas que você tem aqui? Entra, tu tá vendo? 125 gramas de manteiga. Olha, eu vou levantar pra você ver, ó. Derretida aqui no fogo. E aí, comadre, como se não bastasse, como se não bastasse, a grila junto com o marido dela tem um bicho de estimação, que é um bicho bem interessante e malvado, tá? Qual o nome desse bicho, hein? Iola Cátorin. Iola Cátorin. Iola Cátorin. Esse gato aqui, comadre, é o gato de Natal. E ele é o bichinho de estimação dessa moça aqui, chamada Crila. E a Crila é aquela moça bruxa que come as criancinhas que foram más durante o ano todinho. Sabe aquelas crianças que não foram bem na escola? Pois é, vai ser comida por ela. E esse gato aqui, imenso, gigantesco, ele, comadre, ele vai devorar as crianças que não ganharem roupas de Natal. Pois é, e pensando nisso, todas as vovós islandesas, elas presenteiam seus netinhos com luvas, meias, cachecol, blusas de lã, enfim, tudo isso para não ser comido pelo gato de Natal. Viu como esse moço é, esse gato, comadre, ele também come as crianças, certo? Agora, qual o nosso próximo ingrediente? Ele bateu só um pouquinho aqui, tá? Só misturou os ingredientes. A metade dos trigos. Aqui nós temos quantas gramas de trigo aqui ou ali? 500. Temos meio quilo de trigo, tá, comadre? Meio quilo de trigo é fácil. Então nós vamos colocar somente a metade do trigo aqui. E, comadre, esses Papai Noéis aqui na Islândia, eles realmente são completamente diferentes dos Papai Noéis do Brasil, tá? E é claro que não vai parar por aí. Nós falamos da Crila, falamos do Iola Cátori, falamos do Lepalutri, qual o outro Papai Noéis que nós podemos falar? Osterkjastör. Ah, aquele da perna dura? Sim, ele, comadre, ele tem a perna toda dura. E eles, Papai Noéis, o que ele faz? Ah, sim, ele come carneiro, comadre. E ele ataca todas as ceias de Natal para roubar os carneiros das mamães. Esse é muito mal. Colocamos o trigo, qual o nosso próximo ingrediente? Para... Carneiro. Quanto que tem aqui? Uma colher de chá, não é isso? Uma colher. Uma colher de chá de canela em pó, comadre, misquete, não, que é bem importante a canela de pó. Negoti. Ah, e gravo da Índia, tem quanto aqui? Um. Um colher de chá. Então, nós já falamos de quatro personagens infoclóricos aqui da Islândia que participam do Natal, tá? Em que ver. E também, meia colher de chá de gengibre. Não. Certo? Aí, comadre, depois, qual o próximo Papai Noel? Nós já falamos de quatro. Qual é o próximo? Cinco? O que que se faz? O que ele agora? É como um... Ah, ele rouba as coisas de Natal dentro da casa, tá, comadre? Então, esse Papai Noel aí, ele costuma roubar todas as coisas do Natal. E aí, enquanto isso, a gente bate agora ou põe o próximo ingrediente? Então, nós vamos batendo aqui um pouquinho, pra gente contar o próximo Natal. Comadre, batemos um pouquinho e agora nós vamos colocar um ovo inteiro, tá? Inteiro assim mesmo. Sim. E aí, volta a bater de novo, mais um pouquinho. Vamos bater mais um pouquinho, só pra misturar. A gente só tá misturando a massa, tá? Preste atenção, só a massa. Você está quente, bro. Agora é o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o restante dos 500 gramas de trigo, que é o da receita, tudo. Coloca tudo, Olaf. Sim. Ah, claro. Ok. Me fala o próximo Papai Noel. Qual é o próximo Papai Noel? Stur. O que que ele se faz? Stur. Ah, ele é o Stur, ele é o pequenininho. Ele é tipo um anão dos Papai Noéis, comadre. E todos esses Papai Noéis faz parte da cultura, do folclore islandês. E nenhum deles, pasme você, eles vão vestir aquela roupinha amarela, não, tá? Eles não vestem a roupa amarela. Esses Papai Noel... Amarela não, as roupinhas vermelhas, como eu estou aqui. Eles não vestem, nenhum deles veste roupinha vermelha e nenhum deles tem essa barba branca do bom velhinho, não. Então, essa história desse Papai Noel, deve ter uns cinquenta e poucos anos, foi criado pela Coca-Cola, que depois acabou sendo atraído pelo mundo todo. Mas os verdadeiros Papai Noéis são esses mocinhos danadinhos, né? Então, para bater isso aqui. Agora, o seguinte, nós colocamos... Para aí, nós colocamos todos os ingredientes. Já não, falta mais um. Então, vamos bater... Falta mais um? Não. Coloca agora ou baca depois? Não. Ah, agora. Agora, tá vendo como o meu também é um Papai Noel todo atrapalhado com uma área? Tá vendo como que é? É o seguinte, nós colocamos... O que é isso aqui que acabou de colocar? O que é isso? Bicarbonato de sódio. Quantos que tem aqui? Deimos duas colheres de chá. Duas colheres de chá. Tá vendo aí? Tá ligado aqui, tá? Duas colheres de chá de bicarbonato de sódio. Agora, o seguinte, a gente vai bater essa massa. Nós vamos direto para a Clínica Interage, porque a doutora Janaína hoje vai falar sobre as dicas do bumbum perfeito para o nosso verão 2024. Doutora Janaína, agora é com você. E aqui com a gente, a gente acelera... Olá, Joana Maria, doutora Janaína Pimenta, Praia do Canto, Clínica Interage, Vitórias Filho de Santo. E o que nós vamos falar hoje? Preparar mulheres para o verão 2024. E a nova face é o glúteo. Eu trabalho a parte facial e nós temos a parte corporal em nossa clínica também. E eu vou mostrar para vocês hoje um pouco do meu trabalho. Vem comigo. Olha só, aqui nós temos um glúteo, tá? Esse glúteo, eu já fiz todo um trabalho nele de desenho, todo um trabalho também de harmonização, com preenchimento e com base. Para quem quer realmente destacar a parte glútea, o bumbum, deixando ele bem harmônico, essa é uma opção maravilhosa. A gente faz um preenchimento, como eu fiz nela, tá? Deixando ele mais arredondado, com um aspecto bem empinado, bem bonito, trazendo harmonia para quando colocar uma calça, um short ou até mesmo aquele biquíni, aquele maiô se destacar. Como que eu faço isso, né? Eu faço um mapeamento e um planejamento nesse glúteo, aonde eu subdivido ele e vou trabalhando da melhor forma possível, para não deixar marca. Se você chegar bem pertinho desse glúteo, ele não tem marca de onde eu fiz, tá? Então, eu entro nele apenas fazendo uma pequena incisão e aí eu deposito o meu produto fazendo preenchimento e harmonização, sempre padronizando a parte de elevação desse glúteo. Porque é isso que toda mulher quer, elevar o glúteo, destacar, trabalho com produtos no glúteo, tá? Trabalhamos o glúteo dessas lindas mulheres com produtos 100% absorvíveis, com produtos biocompatíveis e de bioregeneração. Ou seja, trabalha o efeito Lift Tensor, as três camadas da pele dessas mulheres, sem terem intercorrência no futuro, sem ter problemas no futuro, deixando a saúde da pele e a saúde do organismo, também com uma beleza natural. E beleza precisa estar aliada à saúde e muita responsabilidade. Por isso, trabalhamos com produtos com registro no Inmetro, com registro na Anvisa e 100% seguros para deixar esse aspecto de glúteo lindo, empinado e harmonizado, natural. É com você, Joana Maria! Uau, Joanaína, todo sábado aqui trazendo novidades. Comadre, se você ainda não segue a doutora Joanaína, o Instagram dela aqui, ó, está para você seguir e tirar todas as suas dúvidas com ela. Porque agora nós vamos, o quê? Fazer as nossas bolhachinhas de Natal. Comadre, foi o seguinte, nós batemos isso aqui até agora. Nós não, ele, a máquina, a batedeira bateu até agora. Aí nós fizemos essa pasta aqui, super interessante. E o que acontece agora? Nós vamos abrir essa massa, mas antes de abrir, me conta, qual é o próximo Papai Noel? Thor Steaker. Como é o nome dele? Thor Steaker. Thor Steaker. E me conta, o que ele faz? Ah, ele é aquele Papai Noel que gosta de lamber as colheres enquanto a mamãe está fazendo nas bolachinhas de Natal. Quem já lambeu a colher ou o bolo quando sua mãe está fazendo, hein? Ah, me conta. Agora vamos trocar de lugar, porque você agora, quando vai abrindo esse aqui para mim, a massa, nós vamos contar. Comadre, é uma massa firme, como você está vendo. E é o seguinte, com certeza você tem que untar a sua mesa para você abrir essa massa, certo? E é o próximo nosso Papai Noel. Qual é o nosso próximo Papai Noel, Olafur? Thor Steaker. Por que esse nome? Então, assim, o que ele faz? Panela. Ah, ele também gosta de comer na panela, né? Sim. E aí, comadre, o seguinte, enquanto a gente vai contando os pontos do Papai Noel, esse agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir bem aberto aqui a nossa massa. É muito interessante abrir essa massa direitinho. A expressura é menos de 5 milímetros, tá? E você vai fazer de 3 a 4 milímetros, no máximo. Não faz muito grossa, não. Ô, Li, me conta, e qual é o próximo Papai Noel? O que esse Papai Noel faz? Ele rouba a comida das panelas. Ah, ele rouba a comida das panelas. Tá vendo? Todas as Papai Noel são comelões, mas não tem um Papai Noel bonzinho, um Papai Noel direitinho. Enquanto a gente não tem Papai Noel, é o seguinte, nós temos esse cortador aqui, porque lembra, essa tradição de fazer bolachinha vem anos, né? Caso você não tenha, você pode usar um copo, o que você tiver aí dá pra fazer, tá? Aí é o seguinte, é só você ir cortando todas as suas bolachinhas, e antes de fazer o próximo, me conta, qual é o nome do próximo Papai Noel? Ok, e o que ele faz? Ah, durante a noite ele fica batendo as portas da casa, comadre, fazendo um barulhão na casa. Muito barulho, muito barulho. Muito barulho nas casas, procurando o quê? Comida, porque todos eles querem saber de comida, comadre. O próximo Papai Noel, qual é? Esquire e amor. Esquire e amor, o que ele faz? Ele faz esquire. Ah, ele rouba o iogurte islandês, né, comadre? E tem o famoso iogurte aqui, que ele chama esquire. Inclusive tem a receita de canal aqui no Netflix, não esquece de assistir lá não. E qual é o nome do próximo Papai Noel, ou ele? Piuque Macregui. E o que ele faz? Sausage. Ah, ele rouba salsichas. Salsichas. Que coisa do comadre, esse Papai Noel daqui não tem um Papai Noel bonzinho, como eu sempre falo. Menina, depois que a gente abriu a massa, cortou eles todos bonitinhos, nós vamos pegar um papel, uma tiga, tá? Ou uma forma qualquer aí que você... Aí o que nós vamos fazer é simplesmente pegar as nossas bolachinhas, tá? Com uma espátula ou com uma mão. E não esquece não, as massas que sobrarem, a gente vai fazendo, tá? Daí é só levar para o forno médio. Não põe no forno forte, não. Mas antes da gente levar o nosso próximo quadro, qual é o próximo, Papai Noel? É o Klu Kakaer. Klu Kakaer, com janela? Por quê? Ai, é o Papai Noel fofoqueiro. Ele fica olhando na janela tudo o que está acontecendo com os vizinhos, tá? Esse Papai Noel é muito danadinho. E qual é o nosso próximo, Papai Noel? É o Gauta Verde. O que esse Gauta Verde faz? O professor... Looks for food. Tudo Papai Noel de comida, comadre. Agora é o seguinte, vamos dar uma pausa na nossa receita, quando a gente vai colocar nossas bolachinhas no forno para assar. E aí nós vamos chamar agora o nosso querido repórter Tiago Schuller, que hoje ele vai nos apresentar um espetáculo lindíssimo, que se chama Eros, comadre. Tiago Schuller, agora é com você quando eu cuido desse Papai Noel aqui, que não para de falar de comida, comadre. Segue aí, Tiago Schuller. Minha comadre querida, tudo bem com você, meu amor? Comadre, eu estou nada mais nada menos do que na abertura de Natal da cidade de Morreuthan, uma cidade fantástica, super perto de Gramado, e eu vim trazer vocês para assistir um espetáculo muito, muito esperado do meu amigo Matheus Leal, que se chama Eros. Vem comigo que vocês vão se apaixonar por esse espetáculo. Hoje, no dia 26 de novembro, a paróquia Imaculada Conceição se transformará em um palco de magia e emoção, com o espetáculo Eros. Produzido por Matheus Leal, um jovem talentoso de 26 anos, conhecido por seu notável tributo a Fred Mercury, Esse evento promete levar o público a uma viagem única através das texturas gótica, neoclássica e vitoriana. E essa é a abertura do Natal Encantado de Morreuthan. Minha comadre querida, eu estou nada mais nada menos do que Matheus Leal aqui do meu lado, essa figura tão importante. Na verdade, uma celebridade aqui por Grande do Sul. Eu sou fã desse homem e estou muito feliz, porque eu estou me entremendo aqui em falar com ele. E nada melhor do que ele para falar para todo mundo, para explicar sobre esse espetáculo que vai acontecer agora, que é produzido por ele. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Muito obrigado por estarem aqui. Olá, comadre querida. Obrigado por vir, Thiago. Obrigado, Rede TV do Espírito Santo. Bom, eu sou Matheus Leal e eu estou aqui produzindo, dentro da direção geral e artística, do espetáculo Eras. O espetáculo Eras, nada mais nada menos, é uma viagem aos tempos de outrora que remetem épocas ou eras passadas da humanidade. Então nós passamos por épocas medievais, por épocas góticas, neoclássicas, até chegar nesse nosso momento atual. Tudo dentro do espetáculo, com figurinos, que estão aí de prontidão para representar cada momento desses, juntamente com músicas selecionadas a dedo, que refletem esses períodos maravilhosos da história, juntamente também com toda a questão da cenografia, que a própria catedral já é uma grande cenografia, né? Exato. E você tem toda a questão das luzes dançantes e dos efeitos especiais, que colaboram para o andamento desse belíssimo espetáculo que vocês vão acompanhar. Exato. 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 O que é de mim? Fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu conheci ele, comadre, fazendo um show sensacional no Hard Rock. Ele que interpreta o personagem do Freddie Mercury, que canta muitíssimo. Eu, minha família, todo mundo é fã dessa pessoa aqui. E queria que você falasse um pouquinho da sua história para a comadre. Bom, comadre, eu comecei a cantar desde os meus seis anos de idade. Fiz música também na faculdade e me descobri dentro da área clássica e recentemente também me descobri na área do rock and roll. E acabei sendo apadrinhado pelo Hard Rock, principalmente o Hard Rock Café de Gramado. E através dele comecei a fazer tributos também do Freddie Mercury por todo o Brasil. Mas é muito legal trabalhar com a nossa essência. E a minha essência está aqui, que é essa questão mais erudita, mais clássica. Uma mistura do pop com rock, com a ópera, com o erudito em si, né? Então, é isso. Um resuminho da minha história. Um resuminho da história dele. E eu convido todos vocês para seguir o nosso querido Matheus Leal, aqui está passando o Instagram dele. Sigam, conheçam o trabalho dele. Tenho certeza que vocês vão amar, vão se apaixonar e se tornar fã, assim como eu. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Tiago. Vou agora apresentar o seu lindo projeto para o pessoal de Espírito Santo assistindo. A Música A Música A Música Amém. 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 Dá um beijo para a Comadre. Tchau, Comadre. Quero te conhecer um dia. Oi, Comadre. Comadre, diga-se, não foi muito emocionante. Foi muito lindo. Eu gostaria de parabenizar o Matheus Leal por esse espetáculo. Eras, que espetáculo lindo. Parabéns pelo seu projeto. Você é um artista muito completo. Muito respeitado. Eu tiro o meu chapéu para vocês. Sou seu fã. O Brasil é teu fã. Rio Grande do Sul é seu fã. Todo mundo gostou, com certeza. A Comadre gostou, se apaixonou. Foi muito emocionante, de verdade. Parabéns, Matheus. E é isso aí, Comadre. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu volto com mais novidades. Beijo para todo mundo. Deus abençoe a todos. Uau, que matéria maravilhosa, hein, Tiago? Adorei, menino. A questão aqui também foi rapidinha, Comadre. Colocamos as nossas bolachinhas no forno e ficou por uns cinco minutinhos, né, Olaf? Sim. Cinco minutinhos. É só você, cinco, seis. Só você ficar olhando até chegar a textura ou a cor que você quer. E o sabor. O negócio, a gente foi fazendo e comendo de tão bom. E para completar, Comadre, eu falei obrigada com o Tiago Chulio. Tiago Chulio, obrigada, Tiago Chulio. Obrigado. Nós vamos estar aqui, ó. O Tiago Chulio volta sábado que vem, tá, Comadre? Não esquece, não, que ele sempre traz reportagem incrível para nós. E aí, Comadre, como se não bastasse, o que ele fez? Ele fez para a gente um recheio. Sabe aqueles biscoitos Oreos, assim, aqueles famosos? Um recheio igualzinho, né? Como foi? Nós colocamos na batedeira açúcar de confeiteira, 400 gramas de açúcar de confeiteiro. Que mais nós colocamos? Manteiga. Manteiga, quantas gramas? 125 gramas de manteiga. Ah, é, colocamos xarope, aquele xarope bem meladão, assim. Quantas gramas? Três. Colheres. Três colheres de chá. Três colheres de chá. Três colheres de sopa aqui, mas e um ovo. Comadre, aqui nesse lanche nós não temos problema de salmolela, tá? Não, e vanilatropse. E também três colheres de sopa de baunilha, tá? E aí é só bater bem, bate, 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 até fazer esse glacê, depois é só rechear, comadre. E é claro, caso você faça, tira uma foto e nos marque lá no Instagram, né, Isola? Não esquece de tirar a foto e marcar no Instagram, porque a gente vai saber o que você achou das bolachinhas de Natal, que é uma tradição da família do meu marido. E o nosso encontro aqui na Rede TV do Espírito Santo, que são todos os sábados, às 9h45 da manhã, com reprise... É que eu tô com vontade de comer isso aqui, com reprise, todas as quintas-feiras, às 12h15 da tarde. E caso você perder algum dos programas, é só você entrar aqui no ES Flicks, que tem todos os vídeos aqui, que nós apresentamos todos os programas, de todos os finais de semana, é só você correr lá. Tem dois, mora, Santa Claus. Ah, e tem mais dois, eu tinha esquecido, quais são os dois, obrigada, quais são os dois? Que outro croco. O que ele faz? Carne? Roupa de carne. Roupa de carne. Todos esses papai noais, comadre, são os papai noais muito danadinhos, eu já te falei, eu esqueci de coisa. E o outro? Kertasnigir. O que ele faz? Candle. Ah, sim, ele sopra as velas, comadre, quieta. Ele sobra as velas, apaga as velas e faz uma loucura na noite de Natal. E é, comadre, é essa a nossa tradição folclórica dos papais noais aqui da Islândia. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. E mais, olha, não esquece de acompanhar a gente todos os sábados aqui, pra gente é um orgulho muito grande ter a sua presença aqui conosco, tá? Agora, deixa a gente comer nossas bolachinhas aqui em paz, quietinhas, antes que os papais noais islandeses vêm tudo aqui e roubam pra nós, tá? E, ó, um beijo grande e até sábado. Não esquece, não, caso você faça, me faça saber que eu vou adorar. Tchau. Obrigado. Tchau, muito obrigado. Mas isso aqui é muito bom, eu não? Pesca por ovo!